Então, hard skills, vamos falar um pouquinho de hard skills, que são as habilidades, literalmente seria habilidades duras, né? Mas são as, enfim, as habilidades técnicas que a gente chama. Então, as linguagens, as bibliotecas, os frameworks, os conceitos, tudo isso entra em hard skills. Então, linguagem de desenvolvimento web front-end, por exemplo, HTML, CSS, JavaScript, que é a tríade do front-end, né? Daí entra um pouco do React, que eu falei, né? Que é essa biblioteca JavaScript. Tem o TypeScript, que é a... ele é uma linguagem, tá? Que funciona em cima do JavaScript, mas ele consegue tipar, né? Dar tipo pro JavaScript. Basicamente é isso, pra isso que serve o TypeScript. É muito bom pra conseguir tipar os teus projetos mesmo, né? Às vezes a gente tá fazendo JavaScript e o projeto fica muito sem tipagem. Então, ah, crio uma variável e a variável é do tipo string, mas eu posso botar um número nela, eu posso botar um array dentro dela, atribuir nela, né? Então, isso não é muito bom, às vezes, pra um projeto muito grande. A gente usa o TypeScript pra tipar. Então, se eu tipei o código, dizendo que aquela variável é uma string, eu não posso atribuir ela com outros tipos de valores. Então, isso me dá uma segurança no meu código, né? Então, o TypeScript é isso. Também pode ser interessante aprender uma biblioteca, como o Next, por exemplo, que é uma biblioteca bem legal e que tá sendo bastante usada, tá? Principalmente no exterior. No Brasil ainda não é tão usada, mas é uma tendência. Então, já é uma coisa aí que vocês têm que ficar ligados e ligadas, beleza? É isso, tá, pessoal? Então, aqui já são algumas dicas aí pra 2024 mesmo na parte de front-end. Então, a Triad, React, TypeScript, Next, beleza? O Next, ele também pode ser usado na parte do back-end, tá? Mas, enfim, a gente botou ele aqui pra que é uma coisa aí, uma tendência. Vocês têm que estar ligados e ligadas. Linguagem de desenvolvimento web back-end. Então, aqui entra JavaScript, né? Que o JavaScript funciona tanto no front-end quanto no back-end. Só que pra usar o JavaScript no back-end, a gente tem que aprender o Node.js. Então, o Node.js, ele não é uma linguagem, tá? Ele simplesmente vai rodar o código JavaScript no servidor, pra que a gente consiga daí fazer coisas desse servidor, que a gente não consegue geralmente fazer usando o JavaScript no navegador, no cliente, que a gente chama, né? Por exemplo, tu não consegue ter, tu não consegue apagar uma pasta do meu computador pelo navegador. Por quê? Porque isso seria totalmente inseguro. Imagina se qualquer pessoa tivesse acesso ao teu PC pelo navegador. Seria totalmente inseguro, porque daí tu entra num site, a pessoa acessa lá a tua pasta, sei lá, instala um vírus, instala um trojã, instala um negócio no teu computador e tu já era. Isso é uma questão também de segurança do JavaScript, não deixa que tu faça esse tipo de interação. Com o Node, a gente consegue, né? Mas não é bem isso, né? Tu não consegue mexer no computador da pessoa usando o Node, né? Consegue, por exemplo, mexer num servidor. Coloca o teu site num servidor e, a partir do Node.js, tu consegue apagar uma pasta daquele servidor, salvar um arquivo, né? Fazer o upload de um arquivo. Então, é isso que a gente faz usando o JavaScript do lado do servidor com o Node. Então, é uma coisa bem legal de aprender pra 2024 também. É uma tendência, o Node, enfim, é gigante. Criação de projetos, né? Então, isso é uma coisa bem importante pra que vocês já comecem o ano com o pé direito, né? Tendo coisas pra demonstrar o que vocês sabem, né? Então, é bem importante isso, porque se vocês não demonstrarem, vocês vão ficar em desvantagem com as outras pessoas. É muito fácil eu chegar numa entrevista de emprego e falar, ah, eu sei, eu sou um desenvolvedor full stack. Aí, o cara fala, beleza, deixa eu ver os teus projetos aí, deixa eu ver os cursos que tu faz e os certificados que tu tem. E daí, tu não tem projeto, tu não tem curso, tu não tem nada. Daí, tu fala, ah, não, mas meus projetos ficaram tudo lá no meu computador, lá em casa. Aí, é difícil, né? Porque daí, o cara, tá, pode até ser, mas ele não vai conseguir ver isso, né? Então, é bem importante que vocês tenham esses projetos, mandem pro recrutador, né? Enfim, coloquem no portfólio de vocês também, postem no LinkedIn. Então, projetos pessoais são importantíssimos, tá, pessoal? Então, o Frontend Mentor é um site que vocês podem usar aí pra, enfim, né, pra... E também, vocês podem buscar testes técnicos no GitHub. Então, botem no Google aí, GitHub, testes técnicos. Aí, vai abrir lá um, se não me engano, um repositório com vários testes técnicos de empresas que vocês podem pegar lá e tentar praticar. Então, pega lá o teste técnico da... Vai ali, olha e vê o que eles estão pedindo. Tenta fazer. Talvez seja muito difícil de fazer no começo, com o teu conhecimento. Aí, tu procura testes mais fáceis de fazer. Mas, é bem legal, porque daí tu vai conseguir ter uma base já do que as empresas estão pedindo de testes mesmo. Então, é isso, tá? Se vocês souberem o Full Stack, vocês vão poder concorrer a vagas de Frontend, poder concorrer a vagas de Backend também, vagas de Full Stack também. Então, sabendo alguns, sabendo conceitos importantes de Backend, né, como, por exemplo, o JavaScript, o Node, banco de dados, APIs, enfim, vocês já conseguem ter uma boa bagagem de conhecimentos para trabalhar, por exemplo, só com Backend. Se tu souber o HTML, o CSS, o React e, sei lá, o TypeScript, tu já consegue ter uma boa bagagem para trabalhar só com Frontend. E se tu souber as dois, consegue trabalhar com o Full Stack. E as empresas, parece que elas estão cada vez mais realmente querendo pessoas mais nesse sentido, né? A gente tem os generalistas e a gente tem mais os especialistas, né? O generalista é aquela pessoa que trabalha com várias linguagens e várias áreas. Então, ele é um Full Stack, por exemplo. O especialista é o cara que trabalha mais especializado em Backend C Sharp ou Backend Java. É importante que as empresas tenham os dois profissionais, mas hoje em dia a gente está vendo muitas empresas querendo mais os generalistas mesmo, porque eles têm uma visão mais macro do negócio, conseguem fazer um projeto de ponta a ponta. Então, tem algumas vantagens em ser um generalista, né? E as empresas estão pedindo bastante isso. Então, para 2024, a gente acredita que aprender o Backend além do Frontend, isso é uma coisa que muita gente fica com dúvida, né? Porque as pessoas nos falam, tá, mas daí não é muita coisa para eu aprender. Será que eu consigo aprender outra linguagem de programação para o Backend? E a grande questão é que tu não precisa. Tu sabe JavaScript? Tu já tem a linguagem de programação para trabalhar com o Backend, com o Node. Não é que tu vai ter que aprender Java ou aprender C Sharp, tu até pode fazer isso também. Tu pode trabalhar com JavaScript e Node no Backend, fazer um site completo, do zero, totalmente funcional, só com essas tecnologias, beleza? Só, né? Entre aspas, que já é bastante coisa. Com essas três linguagens, tu pode ser um desenvolvedor. Basicamente, tu pode unir as duas coisas e não precisa aprender uma linguagem nova. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.